Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida E em pouco tempo não serás, mas o que és Oh, sabe bem amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida, de cada amor tu herdarás Só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Preste atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida E em pouco tempo não serás, mas o que és Ouça-me bem amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir, reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida, de cada amor Preste atenção querida, de cada amor tu herdarás Vai drile, de cada amor tu herdarás Preste atenção querida, de cada amor tu herdarás Obrigado.